Deus abençoe a todos, sempre um prazer estar aqui na igreja, colaborando aí com a obra de Deus e também com o nosso amigo reverendo Rafael. Deixa eu me apresentar mais um pouco, né? Porque até muitos se confundem, esse cara é doutor em divindade, mas que trem é esse? O cara quer dizer que o cara entende tudo de Deus, não é isso não, tá gente? Deixa eu me apresentar aqui, como ele falou, eu sou doutor em divindade, ou seja, uma área específica no estudo da teontologia, então estudei sobre os decretos de Deus, sobre a pessoa de Deus, a obra de Deus como um todo, então uma área mais específica. Também tenho especialização em línguas semíticas, no caso, hebraico e aramaico, e também sou bacharel em teologia e história do cristianismo, tá? Bom, por que que essa conferência, ela foi acordada entre mim, o pastor Rafael e os outros também palestrantes? Entendemos que não só o nosso país, mas o mundo precisa centralizar novamente a pessoa de Cristo na sua mensagem. Entendemos que os seminários, às vezes, ensinam homilética, estrutura, base da pregação, tema de pregação, se a pregação deve ser expositiva, temática ou textual, mas ela, às vezes, não se preocupa com aquilo que deve ser a base sólida da pregação. Ou seja, em que eu devo pregar? Sobre qual desenvolvimento eu devo discorrer e qual é a finalidade da pregação? E a resposta são três. Jesus, Jesus e Jesus. A base da pregação a Jesus, o desenvolvimento da pregação a Jesus e a finalidade da pregação a Jesus. Parece que essa é uma conferência um pouco clichê, não? Que, afinal, que evangélico vai discordar que Jesus deve ser o centro da pregação? E eu já vi os maiores heredes do nosso país falando que, realmente, Jesus deve ser o centro da pregação. Mas o que é, realmente, tornar Jesus o centro da pregação? E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. O tema da conferência de hoje é pregação autorizada. Esse também é o tema do nosso livro, do meu livro e do pastor Rafael. Nesse livro, nós falamos sobre a arte de ser profeta e a arte de ser poeta. Tem um problema aí nessa frase, porque, quando eu falo isso numa igreja reformada, dá um problema, o cara fala, olha, não vem falar de profecia aqui, não, porque esse negócio aí, acho que já cessou, sabe? Eu acho que esse negócio de profecia aí vai dar errado você fazer essa conferência aqui. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Não estou falando sobre dom de profecia. Eu vou falar sobre o que é o pregador ser um profeta no culto. E como ele deve ser criativamente poético no discorrer da sua mensagem. Então, sem mais delongas, vamos aí passar o primeiro slide. Esses são os tópicos que a gente vai tratar no dia de hoje. Espero que todos estejam conseguindo ler. Mas se não conseguir ler, eu vou estar falando. Então não tem problema nenhum. O primeiro tópico da nossa aula vai ser teologia da pregação, não homilética. Por que esse tema? Eu vou explicar para vocês que a minha intenção aqui hoje não é ensinar vocês a pregar expositivamente ou ensinar vocês a pregar tematicamente. Não estou aqui para dizer se o Hernandes Dias Lopes é melhor ou se o Juliano Fraga ou se o Arma Lafayette é melhor. Não é meu objetivo fazer isso aqui hoje. Cada um tem suas preferências. Mas meu objetivo hoje é falar da teologia por trás da pregação. Que é o que, infelizmente, muitos deixam de estudar e vão direto para a abordagem homilética. Então a gente vai passar por isso aqui primeiro. O segundo tema é a centralidade de Cristo na pregação. Lembrando, é um tema clichê? Pode até ser. Mas é um tema que você não vai ver em qualquer igreja. O que me é estranho é o seguinte. Pastor, esse tema é clichê. Tá, mas ache uma igreja em dez que faça isso. Aí eu digo que realmente é um tema clichê. Encontrando Cristo no texto. Eu acho que isso aqui é o trem mais difícil da eminêutica. Não sei para vocês, mas para mim, eu ir lá em Levítico e achar uma abordagem redentiva que aponta para Cristo. Olha, se você acha isso fácil, eu queria ter uma aula com vocês depois. Não é nada simples. Terceiro tópico. Não, isso aqui eu já falei. Quarto tópico. O querigma profético. É aqui que nós vamos tomar um pouco mais de tempo no discorrer da nossa aula. O querigma poético. Também vamos tomar um pouco de tempo, porque são coisas importantes para colocar Jesus como centro da mensagem. Se nós não entendermos o que é o pregador ser um profeta diante da sua igreja e diante de Cristo, ele não vai conseguir pregar expositivamente. É muito fácil falar sobre pregação expositiva, mas quando você fala de pregação expositiva sem o caráter profético, infelizmente estamos falando de pregação pela metade. E conclusão logo depois. Aqui é uma frase de Jonathan Edwards. Creio que a maioria aqui saiba quem seja Jonathan Edwards, que foi um grande pregador, avivalista dos Estados Unidos. Na época não era Estados Unidos ainda, era América colonial, mas Jonathan Edwards era muito conhecido. E a frase é a seguinte, Prefiro ser plenamente compreendido por 10 a ser admirado por 10 mil. Aqui ele está falando basicamente da intenção da mensagem. A intenção da mensagem é ser claro, é fazer Cristo conhecido, é tornar a figura de Cristo claro, tanto para um erudito formado, PHD em Cambridge, como para a dona Maria Costureira Semi-analfabeta. Esse é o objetivo da mensagem expositiva. Vamos lá. Teologia da pregação não homilética. Pregação expositiva como base da palestra. Então, eu já queria falar com vocês que a base da nossa palestra hoje é pregação expositiva. Por que eu estou falando isso? Isso quer dizer que eu nunca pregaria uma pregação temática ou que eu acho uma pregação temática errada para a igreja? Não, eu não acho. Eu acho que muitas pregações temáticas podem sim apresentar a pessoa de Cristo como devem. Mas eu vou falar uma realidade para você. Pregar tematicamente e ser fiel ao texto é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, quando falamos de pregação expositiva, é o quanto você se aprisiona ao texto. De forma que aquilo que você pensa, aquilo que você estuda, aquilo que você acha, os seus posicionamentos políticos, os seus vieses, tudo isso fica em segundo, terceiro ou décimo plano. Porque o que importa ali no momento é o texto. Pregação em seus pressupostos. Uma pergunta que eu sempre me fiz no decorrer do meu ministério é por que tantos doutores de pregação pregam heresias e acham que estão pregando a maior verdade do mundo. o que está acontecendo? Por que que eles, estudando a arte da pregação, estudando a forma de pregar, estudando o texto que é a base da pregação, ainda conseguem pregar coisas tão chulas? É simples. Tudo que você faz que começa com o pressupostos ser errado, vai dar errado. É simples assim. Se seu casamento começou num adultério, pense se ele vai dar certo. Se o seu trabalho, se a sua profissão começou pisando no trabalho de alguém, pense se esse trabalho vai dar certo. Os pressupostos é aquilo que vai guiar todo o seu ministério. Então, a pergunta é, o que eu penso sobre o texto? O que o texto transmite para a minha vida? Essas são as primeiras perguntas que eu devo fazer como um pregador. A base da pregação e não sua construção. Aquilo que eu falei para vocês no início da nossa palestra é uma das coisas mais importantes que vocês vão ouvir aqui hoje. Muitos de vocês que já passaram por seminários aprenderam homilética, com certeza. Vocês aprenderam como criar um sermão de quatro páginas ou como estruturar um sermão expositivo ou como trazer tópicos interessantes ou fazer ali um quebra-gelo, contar uma piadinha antes de começar a dialogar com o pessoal. É sempre importante, né? Fazer o pessoal rir primeiro. É o que dizem. Mas se a gente estudar a estrutura e não estudar a base daquilo que estamos ministrando, não vai ser válido aquilo que você está aprendendo. Então, eu conheço hoje muitos doutores em homilética que não sabem a teologia da pregação. é uma coisa absurda. Você chega para o cidadão e ele te passa toda a estrutura de um texto. Aí você pergunta, tá, mas qual é o desenvolvimento desse texto? A que isso me remete a um desenvolvimento redentivo? Como eu posso usar essa graça encontrada no texto para me levar a uma missão aonde a igreja coletivamente vai cumprir através dessa graça? Aí o cidadão, não, o quê? Como? Onde? Não sabe. Porque a base da pregação foi pulada. Então, hoje nós vamos falar sobre essa base. Então, o meu objetivo aqui não é ensinar a estrutura para vocês. A maioria de vocês aqui pregam. Vocês sabem como pregar, vocês sabem como se portar em público. Então, o meu objetivo é falar da base disso que vocês já fazem de maneira magnífica. Então, hoje vamos falar também um pouco sobre a centralidade de Cristo na pregação que é o que vai desenvolver aí a nossa palestra. Pregações carentes de um despecho redentivo. Esses dias eu estava escutando um amigo meu falar assim, olha, tem um determinado pregador calvinista que eu amo ele pregar porque ele prega descendo o cajado. Ele prega exortando, ele prega brigando, ele briga com todo mundo. Eu acho magnífico ele brigar com todo mundo. Calma, jovem. Pera, devagar. Aonde está o despecho redentivo? Esse cajado que esse pregador está descendo na igreja está levando a igreja a um despecho redentivo? e está de alguma maneira apresentando para a igreja a solução para aquilo que o cajado está tratando? Porque eu acho que esse é o objetivo do cajado, não? Ou da vara é para exortar, para corrigir, certo? Mas qual é a forma que eu estou fazendo isso? Se de alguma maneira eu uso a pregação para exortar ou para trazer um estudo acadêmico aprimorado, aprofundado mas eu não trago o despecho redentivo a igreja ainda vai ser uma igreja que não é saudável. Tá? A gente vai ver isso nos grandes profetas da escritura. Eles exortavam, eles muitas vezes a exortação era muito séria, principalmente o livro de Isaías vai fazer isso, o livro de Jeremias vai fazer isso, a ponto de Jeremias falar que Deus vai atacar esterco na cara do povo. Estrume, vai atacar estrume na cara do povo. Mas ele sempre termina suas profecias com despecho redentivo. O mesmo Deus que traz juízo é o Deus da misericórdia. O mesmo Deus que traz punição é o mesmo Deus que está provendo um poder lá na frente. Então nós precisamos trazer isso para as nossas igrejas e não apenas estabelecer uma estrutura. Segundo ponto, falar o nome de Cristo, gente, por favor, falar o nome de Cristo não é pregar Cristo. Ok? Falar o nome de Cristo na pregação não é pregar Cristo. Tem muita gente que confunde. Eu pergunto, o teu pastor prega Cristo? Prega? Ele falou o nome de Cristo umas dez vezes na pregação. Isso não é pregar Cristo. Olha, chegou quem estava faltando, hein? Pastor Luiz, paz, tudo bom, querido? Então vamos lá. Isso precisa ficar claro nas nossas pregações, precisa ficar claro na nossa vida que essa pregação cristocêntrica nada tem a ver com a quantidade de vezes que você fala de Cristo. Por exemplo, citar o nome da minha esposa várias vezes quer dizer que eu amo minha esposa? Entende, posso estar reclamando dela. Posso estar falando que a comida dela é sempre ruim. Eu posso falar só encher ela de defeito. falar o nome de Cristo não é pregar Cristo. Quando você vê uma pregação lotada de palavras de amor, palavras de acalento, palavras que mencionam Cristo, a obra de Cristo, a vida de Cristo, um historiador faz isso, gente. Não faz? Um historiador não escreve sobre a obra e a pessoa de Cristo? faz. Já li obras de historiadores ateus que fazem uma biografia incrível de Jesus. Mas esse não é o objetivo da pregação cristocêntrica. A pregação cristocêntrica nos mostra que sem Jesus na pregação, a pregação não faz sentido. Não é sobre oratória. Não é sobre levantar a voz quando deve ou abaixar o tom de voz quando deve. Não é sobre ritmo durante a palestra. Não é sobre timing. Tem gente que quer estudar pregação, eu quero fazer um curso sobre timing, eu quero ter o timing daquele palestrante lá, ele tem um timing legal, uns ensaios legais, eu já falo, cara, fale em português, por favor. Para começar, fale em português, senão nem conversa com ti. Pregação cristocêntrica não tem a ver com essas questões. quer estudar oratória? Amém! Top! Recomendo! Mas não ache que um bom orador seja um bom pregador. Tem diferença entre um bom pregador e um bom orador. Conheço eu um pregador lá da minha cidade muito bom que é gago. Ele gagueja o tempo todo. Mas o cara é um fenômeno, o cara consegue trazer Cristo para a pregação, consegue mostrar uma pregação ardente, demora duas horas para pregar, demora. Mas ele faz. Ele faz. O Espírito Santo usa esse homem de tal maneira, uma humildade tremenda, e eu aprendi muito com ele e ainda aprendo até hoje. Terceiro ponto, tem cristologia, tem teologia, tem pregação. quem aqui já ouviu aqueles pastores que dizem assim, olha, Deus me ordenou o pastor para cuidar de vidas, mas esse negócio de estudar, sabe, não é minha praia, não é comigo. Aí eu contrato outro para dar aula, mas eu mesmo não, eu só vou tomar café na casa dos membros, né, e eu vi o problema deles, né, essas coisas assim. Fora isso, cristologia, não sei o que é, teologia, não sei o que é, eu já ouvi muito, mas sem cristologia não há teologia, e sem teologia não tem pregação. Se a pessoa não prega teologia, vai pregar o quê? Qualquer outra coisa, menos Cristo, menos Cristo. E último ponto, um Jesus democrático demais. Falamos sobre isso hoje, lá na casa do pastor Rafael. Hoje, nós temos uma visão muito democrática da fé. Quando falamos sobre a soberania de Deus, a gente não consegue entender que o mesmo Deus que governa, às vezes é fácil para a gente dizer que Deus governa o mundo, as montanhas, os mares, os animais, mas quando chega na gente, a gente fala, peraí, governa, mas governa, assim, minha vontade também está aqui, né? Um Jesus democrático demais. Um Jesus que cede muito as nossas vontades. Vocês já imaginaram um Jesus que cede as nossas vontades? Eu acho que seria bem complicado, né? Seria muito complicado. continuando, encontrando Cristo no texto. Ih, rapaz, encontrando Cristo no texto. Que trabalheira, hein? Eu acho que isso aqui vai dar um pouco de trabalho. Primeiro ponto, a pregação sempre nos traz problemas quando o assunto é encontrar Cristo, principalmente no Antigo Testamento. como eu falei, se alguém aí tem facilidade em achar Cristo no Antigo Testamento, me dê uma aula, por favor. Preciso. Agora, qual é a dificuldade será que a gente tem de encontrar Cristo no Antigo Testamento? Eu acho que nós fazemos, talvez, a pergunta errada. Ou a gente levamos a afirmação errada. será que Jesus está em cada versículo da Bíblia? Será que, por exemplo, quando eu vejo lá a construção do tabernáculo ou as roupas dos sacerdotes, eu devo achar que os tecidos, as cores, as coisas que os sacerdotes usam são figuras diretas da pessoa de Cristo? será que até mesmo as sandálias que os sacerdotes usavam para entrar no santo dos santos ou que eles tiravam para entrar no santo dos santos, será que isso também aponta para Cristo? Será que cada detalhe do tabernáculo, cada detalhe da arca, cada detalhe de tudo, será que tudo é Cristo? Vamos tentar encontrar, solucionar esse problema, porque é um problema, esse problema reside no fato de estarmos procurando o que não é para procurar, e o que não é para procurar? Primeira coisa que deve ficar clara para a gente, a Bíblia ela originalmente não era dividida em versículos, certo? Acho que muitos sabem disso, então a gente afirmar que cada versículo é um apontamento direto para Cristo ou que Cristo está ali de alguma maneira e você fica ali caçando, sabe? Ih, rapaz, Êxodo 2, peraí, Jesus, Jesus, Jesus não está aqui agora, você não encontrou Jesus ali, o que que vai ser feito? O que que vai ser feito para você usar um texto complicado ou um livro como Esther, por exemplo, Primeira Crônicas, que trata mais de narrativas históricas e tornar aquela narrativa histórica um parâmetro teológico que aponta para Cristo? Porque uma coisa entendemos, a mensagem precisa ser cristocêntrica, agora o que você vai fazer com o texto que você escolheu? Aí é uma outra história, terceiro ponto, não há necessidade de criarmos um Cristo para cada versículo ou transformar personagens em tipo de Cristo a todo momento, exige tipologia na Bíblia? Claro que existe, Melquisedeque não é um tipo de Cristo? Sim, aonde está escrito isso? Hebreus, certo? Agora, eu não posso ficar tipificando ou tipologizando o que a Bíblia não tipologiza, se é que o verbo está correto, se a Bíblia não diz, eu não devo dizer, então, eu devo pegar ali os amigos de Jó e falar que cada amigo daquele ali aponta para Cristo, aonde está escrito isso? Não está, mas uma coisa sabemos, Jó almejava e esperava por um Redentor, ele sabia que o Redentor dele vivia, e o Redentor vive, já sabe disso, e Jó é o livro mais antigo da Bíblia, a mensagem Redentiva está no livro mais antigo da Bíblia, ela já se encontrava ali, eu não preciso inventar a roda, sabe? eu não preciso dar uma de Galileu Galilei e criar uma matemática fora de cogitação até para os dias de hoje, que eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia me apresenta. A primeira base hermenêutica eu acho que é a mais importante, a Bíblia interpreta a si mesmo, certo? Comentários ajudam, teologia sistemática ajuda, mas a minha melhor ferramenta para encontrar Cristo no texto é o texto, é a Bíblia. A esperança messiânica reside no cerne do pacto e no propósito do texto nem sempre está explícito. Essa é a questão. Nós somos um povo e eu vou colocar nós, tá? Porque eu creio que isso é uma cultura da América Latina mesmo. Nós temos um problema com leitura. Qual é o nosso problema com leitura? Nosso problema é o seguinte, é mais fácil quando está escrito logo, né? Está escrito, por isso que a gente gosta de um vídeo curto. O negócio já vem ali em 30 segundos e está solucionado o problema. Eu vou ficar vendo vídeos de duas horas? Morfologia hebraica? Que nada! Morfologia grega, dativo, genitivo? Não, eu quero um vídeo ali de 30 segundos que já me fala qual é o problema. E quando a situação está implícita? E quando não é algo, sabe, tão aparente assim? não sei vocês maridos aqui, mas a minha esposa fica mais feliz quando eu vejo algo nela que não está tão visível do que quando eu vejo quando está muito visível. O problema é que eu não reparo mesmo. Então, ela não gosta nunca. Fazer o quê? Às vezes, ela corta dois dedos de cabelo, ela acha que eu tenho que reparar. Eu não reparo. A Bíblia é a mesma coisa. Tem coisas que não estão explícitas. E vai requerer de você uma análise sensível do texto. Uma análise sensível da palavra de Deus. Não apenas uma análise logicamente teológica, sabe? Você não precisa encontrar uma estrutura já montada. não é essa a questão. Às vezes, o papel de estruturar aquilo que está escrito cabe a você. Certo? Então, precisamos entender que o cerne da esperança messiânica ela reside em textos que não estão tão aparentes. Na verdade, a maioria não está tão aparente. Ainda que um livro ou capítulo não fale do Messias ou de salvação, o texto vai nos levar a contemplar nossa limitação e apreciar a misericórdia de um Deus gracioso. Então, a Bíblia sempre tem esse despecho em colocar o homem no seu lugar e colocar Cristo no seu lugar. Ainda que isso não esteja, como eu disse para vocês, aparente. Às vezes, o texto vai falar só do homem. Né? Igual Romanos fala lá. Não há um justo, não há um sequer. Não há um que busca Deus. Está ali. Está falando o quê? Que o homem não presta. Precisa estar escrito que Deus presta? Não. Está claro ali que o homem não presta e ele só pode alcançar o favor de Deus por algo que está fora dele. não existe nada em nós que pode de alguma maneira nos trazer de favor. Não existe nada em nós que possa fazer isso. Desenvolvimento básico. Aqui eu trouxe uma aula de hominética, tá? mas aqui é basicamente uma a ordem daquilo que a gente faz para encontrar Cristo no texto. Lembrando que cada um aqui vai ter a sua ferramenta, ok? mas essa aqui é uma ferramenta muito válida para quem quer fazer isso. Então a primeira ordem, a primeira ordem é o texto bíblico. Por quê? Porque a gente está falando de uma pregação expositiva. Ok? Isso deve ficar claro. Ah, professor, mas eu quero falar sobre o amor, não tem problema, vai lá em 1 Coríntios 13. Ah, professor, mas eu quero falar sobre a devassidão humana, vai lá em Gênesis 6. Ah, professor, mas eu quero falar sobre uma biografia de Paulo. Pronto, o texto tem para isso. Você não precisa inventar nada. O texto está lá. Só que no texto existe algo chamado verdade imediata. E é um problema que muitos pulam, principalmente pessoas que aderem a outro tipo de pregação. Por quê? Porque para a igreja para muitas igrejas, o mais importante é a aplicabilidade do texto. Ou seja, o que o texto na verdade quer falar com o seu povo. Isso é aplicação. Mas não pensem vocês que nós como ministros da palavra de Deus, seja você formado em teologia ou não, que você vai escapar da hermenêutica, tá? porque intérprete todos somos. Quando você olha para alguém e fala, olha, eu acho que você está triste hoje. Você fez uma interpretação. Quando você olha para o tempo e fala, eu acho que essa nuvenzinha vai virar uma tempestade mais tarde. Isso é uma interpretação. Você não está isento de ser um intérprete. Só que, às vezes, nós fugimos da verdade imediata, porque essa verdade imediata ela requer ferramentas que são trabalhosas. Só que não podemos pular essas ferramentas. Depois da verdade imediata, que é aquilo que está contido no texto para um determinado público, para uma determinada nação, tá? A gente vai entender aquilo que chamamos de revelação progressiva. Ou seja, como essa verdade imediata ela começa a se desenvolver no decorrer da história. E por que que falamos em revelação progressiva? Porque entendemos que a Bíblia não é um conjunto de várias historinhas para contar na EBD. É uma grande história salvífica. É uma grande história que transpassa não apenas o tempo que conhecemos, mas também a eternidade. revelação progressiva vai nos levar àquilo que realmente importa, a quem realmente importa. Toda verdade imediata vai nos levar a Cristo. Toda ela. Por isso, a importância de usar a ferramenta correta e a importância de entender como que essa verdade se comporta no decorrer da história. Ela sempre vai ter o seu objetivo na pessoa de Cristo e no seu favor que é a graça pela sua redenção. Depois disso tudo vem a nossa pregação. Depois de entendermos cada detalhe, depois de vermos as questões mais implícitas do texto, aquilo que nos deu trabalho para fazer. É bom quando não dá trabalho? Claro que é bom quando não dá trabalho. Mas não é sempre que vamos fazer assim porque somos pastores, não. Quem quer ser pastor e quer fugir do trabalho, então está na profissão, está na vocação errada. Acho que a gente deveria, sei lá, ser influencer digital. Talvez pode ser mais fácil do que ser pastor. Mas se você é um ministro da palavra de Deus, temos a incumbência de usar as ferramentas corretas, porque ferramenta hermenêutica, gente, não é para doutores em teologia, por favor. conhecer o noivo é papel da noiva, não os eruditos, não os filósofos, é papel da noiva. O querigma profético, vamos falar um pouquinho sobre pregação profética agora. Lembrando que essa análise desde o primeiro slide, eu extraí desse livro aqui, autoria minha e do pastor Rafael. Então, tudo que vocês estão vendo aí também se encontra nessa obra. Primeiro ponto, o caráter da profecia no Antigo Testamento é querigmática, messiânica e pactual, ou seja, ela tinha um desfecho, ela tinha uma finalidade proclamativa de início, querigma quer dizer proclamação, e por que ela tinha o intuito proclamativo? Porque essa profecia não era apenas para o povo do pacto, como muitos pensam, senão os minivitas não faziam parte da história, não? Jonas vai contar a história de um profeta que nega a fazer a missão que Deus o incumbiu, né? E quem acaba se arrependendo verdadeiramente dos seus atos imundos são aquelas pessoas que nunca imaginamos que se arrependeria, que não fazia parte do pacto, que não tinha nada a ver com o mundo, nada a ver com a galera de outro lugar, e assim Deus fazia com vários outros, inserindo outros povos também na sua aliança, mesmo entendendo que Deus sim, tinha um povo eleito, como tem hoje, certo? Não é todo mundo que é eleito de Deus, assim Deus também fazia na antiga aliança, e como ele fazia isso? Trazendo algo que chamamos de expectativa messiânica, obviamente Jesus não tinha vindo ainda, mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de Jesus vir e morrer numa cruz, ele já tinha sido morto há muito tempo, pelo próprio Deus, o próprio Deus fez isso, a palavra vai dizer que Deus se alegrou e moeu seu filho, é duro de ouvir isso, mas é a promessa de Deus, e por que Deus se alegrou? Não foi porque seu filho sofreu, foi porque a promessa, a vontade dele estava sendo cumprida, a expectativa messiânica residia no coração de cada hebreu daquela época, eles entendiam que a sua escravidão era temporária, eles entendiam que a sua punição era temporária, que o juiz era temporário e que as benéficas de Deus chegariam no tempo propício, o caráter da profecia no Novo Testamento também insere na pregação um caráter escatológico, agora na esperança da volta e não da vinda, isso aqui também é algo que devemos sempre considerar, tá, quando falamos de caráter escatológico, não estamos falando de temas escatológicos, estamos falando de expectativas, esperanças, coisas que temos hoje, coisas que desde o primeiro dia da criação já havia, já ardia no coração, tanto de Deus, pois já sabia o fim de todas as coisas, porque ele mesmo estabeleceu, como também da sua criação, toda criação geme por isso, geme por uma escatologia, assim como diz Romanos capítulo 8, né, onde vai falar sobre isso, a humanidade, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A profecia também carrega um fator didático, não apenas predizendo o futuro, mas explicando o reino de Deus à luz das escrituras. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que muitos que falam que pregação profética não é para os dias de hoje, como se estivesse considerando que pregação profética é o que vemos em muitas igrejas por aí, trazendo profecias e tudo mais, não precisamos entrar a fundo, mas o que falamos aqui de pregação profética é justamente um caráter aonde o pregador está algemado à palavra de Deus, a ponto de que não é mais o pregador falando, não é mais o pastor Luiz falando, o pastor Rafael falando, o pastor Dange falando, mas é o próprio Deus falando por intermédio do mensageiro, porque a ênfase que temos que dar na mensagem, eu sempre falo isso nas minhas pregações, que o mensageiro se vai, o mensageiro morre, o mensageiro passa, mas a mensagem é eterna, ela fica, e quando falamos dessa mensagem didática, desse ato profético didático, isso nós vamos ver no texto, 1 Coríntios capítulo 14 vai falar justamente sobre isso, profetizando, ensinando, redarguindo, ele vai linkar ao verbo profecia ao ensino da palavra de Deus, a palavra didáscalos, didascalia, ensino, está ligado ao termo profeta, então entendemos que profeta não é aquele que chega numa igreja ou na rua e começa a falar do futuro ou falar do amanhã, isso aí chamamos de espírito de adviação, é outra coisa, tá, profeta é um prisioneiro do texto, o profeta é isso, ele é um prisioneiro do texto, e é por isso que nós hoje nessa palestra trazemos a ênfase maior no que chamamos de pregação expositiva porque a pregação expositiva mata o mensageiro e ressuscita a mensagem essa é uma explicação que deve ficar nos nossos corações essa frase foi dita por Martin Lloyd Jones Martin Lloyd Jones falava isso enquanto o mensageiro não for morto na mensagem você não pregou pode ter falado bonito você pode ter feito um monte de coisa ter virado cambalhota na igreja feito brincadeira feito o povo rir fez tudo você não pregou só isso você não fez por quê porque você não morreu ok está aparecendo na minha tela onde eu aperto aqui pastor porque eu sou homem das cavernas se eu apertar errado aqui já sabe né me deram celular nó que eu não soube mexer vamos lá falar de coisas eternas pressupõe o entendimento do que é o reino de Deus e é justamente por isso que o profeta está incumbido de se inserir nesse reino e falar de dentro para fora ter um receptáculo da mensagem profética inclui essa vivência e por isso é fundamental que o profeta contemporâneo seja um estudioso do texto gente existe muito uma diferença muito vasta entre um acadêmico que lê o texto de fora para dentro explicando isso numa sala de aula e um ministro e um profeta o profeta precisa entender que ele faz parte do reino quando eu falo da minha casa eu não estou falando da casa dos outros estou falando da minha eu sei onde fica o fogão eu sei onde fica a geladeira eu sei onde fica o banheiro eu sei porque eu sou de lá eu falo para vocês cada lugar cada referência da minha cidade eu sou de lá eu não sou um historiador que fala de fora para dentro eu sou um morador que fala de dentro para fora e se eu não entender que eu como empregador um profeta de Deus não tenho que falar de dentro para fora eu não vou entregar mensagem alguma porque a autoridade reside nisso a autoridade não reside no seu diploma a autoridade não reside na forma que você sabe portar a sua voz ou se comportar verbalmente a questão aqui é o quanto você faz parte daquilo se vocês me perguntarem hoje D'Angelo me fala um pouco sobre você eu vou falar que sou eu mas eu não posso falar sobre o Berlan eu não posso falar sobre o Luiz eu posso falar sobre mim se eu não entender que eu preciso fazer parte desse reino eu não vou entregar mensagem não fale de algo que você não faz parte eu aprendi isso na minha vida se você não faz parte de algo calha agora se faz você está em pecado se não falar nós somos profetas de Deus precisamos falar aquilo que Deus nos incumbiu de falar trouxe aqui três textos que refletem aquilo que eu mencionei sobre o ato da profecia está vinculado ao fator didático da palavra de Deus e o primeiro é Tito capítulo 2 verso 1 mas quanto a você que suas palavras replitam o ensino verdadeiro falando aqui mais uma vez da palavra ensino e da escália segundo Timóteo 4 2 pregue a palavra esteja preparado quer a ocasião seja favorável quer não corrija repreenda encoraje com paciência e bom ensino tá e bom ensino isso aqui não tem como a gente chegar para uma igreja e trazer várias coisas e não trazer doutrina sã doutrina não existe pregação sem sã doutrina é algo pela metade e não existe pregação pela metade 1 Coríntios 14 verso 31 pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez de forma que todos estejam instruídos e encorajados não sei quanto a vocês mas várias vezes eu já ouvi pessoas dizerem que ouviu uma profecia mas ela ela continua sem entender sobre a sã doutrina para mim não existe não há fundamento em a gente falar de profecia sem falar de sã doutrina não existe é uma coisa inseparável não tem como você desvincular uma coisa da outra e isso também gente vemos no antigo testamento isso aqui não é apenas Paulo falando os profetas faziam isso no antigo testamento os profetas eram conselheiros tinha profeta no antigo testamento que nunca falou do futuro eles apenas eram conselheiros de reis como que eles eram conselheiros ensinando doutrina então precisamos ter uma visão melhor sobre profecia porque infelizmente esse termo ele se tornou muito pejorativo nas nossas igrejas sabemos que muitas igrejas transformaram os seus altares em shows trazendo adivinhações ou várias outras coisas mas sabemos que a profecia não se torna inválida por isso profecia ainda é profecia ainda que muitos exijam falso ainda que muitos dos ditos profetas não façam a profecia como devem mas a profecia por si mesmo ela ainda existe é como o ensino existe o ensino verdadeiro e existe o falso ensino não é porque existe o falso mestre e o mestre não existe mais tá bom vamos lá um amor ardente pela bíblia precisa ser a base da pregação do profeta contemporâneo mais uma vez o amor pelo texto precisa estar em primeiro lugar primeiro lugar é muito estranho a gente falar de um pregador que ministra pelo menos três vezes na semana e esse pregador ele não tem uma vida de leitura isso não existe eu entendo que o pregador brasileiro não é igual o pregador europeu que prega uma vez na semana na inglaterra é uma vez na semana que o pastor prega tá tudo bem John Stott falava que pra você pregar num determinado lugar é no mínimo 12 horas de estudo do seu termão só que aí falaram pra ele mas tem lugar que prega quatro vezes na semana ele falou então estuda 12 horas pra um dia só e o resto Deus perdoa é o que restou não tem como você se dedicar a esse ponto lidamos com problemas reais com pessoas reais com divórcios com filhos que estão envolvendo com drogas com pessoas que estão saindo da igreja porque não estão gostando ou porque o pastor não falou oi na rua temos que lidar com essas coisas como que vamos lidar com isso estudando psicologia se quiser pode fazer mas eu acho que a melhor ferramenta pra você lidar com pessoas é estudando o texto a melhor ferramenta pra você lidar com pessoas sejam elas problemáticas ou não é estudando como que Jesus lidou com os religiosos você tem religiosos na sua igreja? não sei não conheço a igreja de vocês mas deve ter aonde não tem? sempre tem como que você lida com isso? pergunta pra Cristo como que ele lidou com os religiosos? tem divórcio na sua igreja? pena como que Paulo lidou com isso? simples pergunta pra Paulo Paulo de vez em quando gosta de bater papo só você abrir lá em 1ª Coríntia 7 de vez em quando ele gosta de bater papo falando sobre casamento e divórcio sempre temos a solução a ferramenta tem nossas mãos e precisamos ter amantes da palavra de Deus não podemos nos desfazer dela de maneira nenhuma uma igreja cheia não é sinal que a pregação está indo pelo caminho certo lembrem-se disso igreja cheia quer dizer nada tá? tem gente que fala aí que não a minha igreja está lotada a sua igreja tem 15 pessoas a minha tem 2 mil quem está pregando melhor eu falei é obrigado isso aí não é julgamento para quem está pregando bem lembrem-se que os maiores teatros né os maiores eventos do mundo são otáguas pessoas que buscam aquilo que nada tem a ver com isso então nem sempre isso é alguma coisa um olhar empírico também pressupõe conhecimento bíblico pois para entender as experiências necessário é analisar pela ótica de Cristo gente existem dois extremos no nosso meio o primeiro extremo é aquele que acha que nós devemos ser guiados pela experiência ou seja se algo aconteceu é real e pronto não importa se está na Bíblia aconteceu então é de Deus não é assim que funciona o outro extremo é aquele que rejeita a experiência é aquele que fala assim olha o problema é seu se você foi levado ao céu até o terceiro céu e viu o anjo e viu coisa que não é lícito falar igual o Paulo fez agora o problema é seu eu não acredito nisso ah você foi para o inferno e voltou beleza aí é contigo mas eu não acredito é claro que tem coisas que são absurdas mas entendemos uma coisa essas experiências elas são inválidas aquilo que nos acontece na nossa vida seja um livramento de um acidente seja uma mensagem que escutamos sem nada está ligado isso aí já aconteceu comigo mas assim não é espiritismo não foi uma parada que aconteceu mesmo eu ouvi uma voz ninguém estava falando falei pronto deve ser Deus vou morrer agora e acabou não foi isso graças a Deus mas eu vi que foi uma experiência real aconteceu mas como eu analiso isso a luz do que? da filosofia ou a luz de outras pessoas que passaram pela mesma coisa ou a luz do texto é sempre isso esse equilíbrio é necessário para um pregador você entender que as experiências não são coisas absurdas ou não são coisas de pessoas que estão sendo levadas por uma religiosidade infantil não é isso não é porque a pessoa chegou na igreja e falou que viu um monte acender e você vai falar para a pessoa sai da minha igreja que você já virou herége não não é esse o caminho toda experiência tem o seu valor e a sua validade de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina e o que a Bíblia nos ensina? se eu não ler eu não vou saber é por isso que Deus tem uma noite de escritura é simples assim gente a escritura tem todas as ferramentas para entender a minha vida ministerial e as experiências fazem parte dela não posso descartar isso Cristo sempre vai ser minha lente sempre vai ser minha lente né eu sempre devo olhar para as coisas que acontecem ao meu redor na perspectiva retentiva será que isso aqui é um ensino realmente será que essa experiência aqui realmente está explícito ou implícito na escritura? será que hoje Deus precisa trazer um arcanjo para falar comigo coisas que já estão escritas? perguntas que devemos fazer uma pregação fiel é a manifestação clara da voz de Deus e por isso é uma profecia vamos ver esse texto aqui que fez parte de um dos um dos sermões de John Calvino Termons of the Pistole of the Ephesians Edinburgh, Scott em 1998 é certo que se vamos a igreja não ouviremos apenas um homem mortal falando mas sentiremos que Deus por meio de seu poder secreto está falando a nossa alma sentiremos que ele é o professor ele nos toca de tal forma que a voz humana entra em nós e nos favorece de forma que somos revigorados e alimentados por ela Deus nos chama para si como se estivesse falando-nos por sua própria boca e pudéssemos estar vendo ali em pessoa eu olhando isso aqui não parece um calvinista falando não é nem calvinista aqui é o próprio calvino é o próprio calvino falando gente profecia responsabilidade profética temos boca de Deus anunciarmos aquilo que nos aprisiona o texto a mesma coisa que nos liberta é a mesma coisa que nos aprisiona nos liberta porque nos livra do pecado mas nos aprisiona porque nos faz prisioneiros dele na hora da ministração não podemos pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus e Efésios vai ser um livro que nos fala muito sobre isso João Calvino foi muito claro nessa pregação dele então entendemos que essa pregação profética está vinculada a essa responsabilidade a essa autoridade de sermos boca de Deus gente não sei quanto a vocês vocês já pensaram eu vou usar um exemplo aqui normal se alguém chega para você e entrega um pagame de 8 milhões na sua mão um carro de 8 milhões na sua mão e fala leva ali para o estacionamento você vai se tremer todo você não vai sair do lugar é uma responsabilidade se você arranhar um retrovisor você vai ter que vender seus dois rins para pagar agora você imagina você ser boca de Deus ser responsável por anunciar a eternidade é isso a pregação profética nos incumbe de fazer isso características negativas da igreja contemporânea então esses aqui são quatro elementos que nos atrapalham bastante da hora da nossa pregação porque as vezes nem tudo depende da gente quer dizer nada depende da gente essa é a verdade é tudo o Espírito Santo você estuda prepara investe em informação aí no final você fala igual ao Paulo só que tem vezes que o problema não está na pregação o problema está no cidadão que está recebendo mesmo aí tem um um termo que é muito complicado e no nosso país é muito aparente chamado misticismo que é basicamente aquilo que eu mencionei para vocês agora que é aquele caráter de achar que as coisas espirituais elas estão apenas aquelas que estão vinculadas ao sobrenatural sabe então ou seja para eu ser um homem de Deus eu tenho que levantar esse banco fazer ele evitar e botar ele de volta no chão eu tenho que curar um enfermo o câncer de alguém para ser dito como um homem de Deus mas e o cara quando recebe a mensagem redentiva e se torna um marido melhor um marido que vivia menosprezando a esposa ou traindo a esposa ou tratando ela de qualquer jeito e depois de ser resgatado por Cristo ele passa a ser o marido melhor muitos não avaliam dessa forma e acabam sendo misticistas acreditando que essas experiências que esse sobrenatural precisa acontecer para você ser realmente alguém um monte precisa ascender senão não vou mais lá não é assim sincretismo sincretismo é basicamente você achar que precisamos de elementos físicos para que Deus faça sua obra não é nada além disso aí vocês podem dizer professor mas isso é absurdo ninguém faz isso é tem um monte hein tem um monte saibam de uma coisa até mesmo a Bíblia a Bíblia a Bíblia pode ser um objeto sintético às vezes você fala olha não adianta você ler no tablet não adianta você ler no notebook porque se você não lê no livro você é pagão não adianta tem que ser no livro porque os antigos liam no livro não meu amigo os antigos liam em pedra os antigos liam em pele de animal não liam em livro então tudo na mão de um sincretista religioso pode virar objeto de salvação não precisamos mais de Cristo é o que diz o sincrético não precisamos mais do favor que foi precedido na cruz para todo aquele que nele crê porque hoje eu tenho objetos que me levam a salvação a própria cruz para muitos a cruz é um objeto sincrético não é mais Cristo e sim aonde ele foi pregado outra questão que também atrapalha um pouco a pregação a chegar nos corações racionalismo esse aqui é um problema que o Berlão como filósofo também vai saber muito mais do que eu principalmente depois da revolução francesa do iluminismo a questão piorou um pouco e isso também obviamente atingiu a igreja cristã então hoje quando vemos por exemplo igrejas que falam assim ou pessoas que falam assim eu só vou escutar o cara se ele for teólogo se ele for teólogo eu nem quero nem escutar esse cara quero nem escutar se ele não fizer uma construção ali se ele não fizer uma exegésia se ele não leu grego se ele não leu hebraico eu não quero escutar ele pode até parecer que não mas dentro de muitas teorias reformadas já vi muito racionalismo tudo que é levado ao extremo acaba virando essas coisas aqui tudo que é levado ao extremo eu já fui um cara racionalista eu já fui um cara racionalista eu não queria saber da experiência de ninguém eu queria saber daquilo que a razão proporcionava é lógico eu perguntava qual é a lógica disso gente se eu sou um cristão o que eu quero saber de lógica a lógica na trindade não um mais um mais um é três no cristianismo um mais um mais um é um qual é a lógica disso não tem mas eu sou movido pela fé o culto deve ser racional mas isso não é racionalismo viver usando a razão como uma ferramenta para caminhar aonde o terreno é firme isso é bom o culto deve ser racional racionalismo não é razão é algo totalmente diferente e por último desescatologização eu ensaiei isso tá porque eu não conseguia falar isso direito não então não não peçam para eu repetir leiam que eu não vou repetir de novo é o que essa palavra aqui quer dizer essa palavra é justamente o fim daquela esperança que sempre deveríamos ter que esperança é essa a volta de Cristo as coisas estão chegando ao fim estão chegando para o desfecho final as coisas estão caminhando para um final não adianta eu falar não gente esse negócio de falar que Jesus vai voltar em breve essas coisas aí é coisa de gente que cada hora que vê uma coisa acha que o mundo está acabando não a Bíblia sempre falou eis que cedo venho ainda não veio mas a Bíblia diz quando a Bíblia nos diz eis que cedo venho não é para a gente achar que Jesus volta amanhã ou não é para a gente ficar olhando um símbolo que criaram um chip e achar que isso é besta mas quando a Bíblia diz eis que cedo venho é para eu ficar alerta é para eu me preparar é para eu entender que a obra de Cristo precisa ser feita pela sua igreja porque o fim depende também da obra que foi entregue a obra da pregação que não foi concedida aos anjos que foi entregue a nós ela precisa ser feita e ela precisa alcançar o seu despejo final então isso precisa arder em nossos corações mais uma vez equilíbrio sempre não precisamos achar que o mundo vai acabar amanhã temos consciência mas entendemos e temos a expectativa que Jesus vai voltar e ceiar com a sua igreja e essa vontade ardera precisa fazer parte da igreja cristã agora o querigma poético olha que beleza a arte da poesia foi deixada para trás por muitos como diz um escritor chamado Casemiro de Abreu ele fala que a arte da poesia se tornou obsoleta desde o momento em que a poesia nasce do coração mas do coração também procede grandes maldades então o que fazer com uma poesia que pode transformar a vivência de alguém em uma total maldade assim como diz Casemiro de Abreu mesmo falando de Casemiro de Abreu a minha base aqui vai ser a Bíblia hebraica então é claro que a maioria sabe que poesia hebraica nada tem a ver com poesia de Casemiro de Abreu é bem diferente vemos na poesia hebraica vários detalhes que não precisamos falar sobre sua característica agora mas são detalhes únicos da poesia hebraica detalhes que vão olhar para a natureza e para a vivência hebraica e trazer soluções através de poesia a ponto deles usarem até algo chamado quiasmo isso vocês sabem quiasmo é uma ferramenta usada para que algo ficasse na memória de quem ouvia vocês já perceberam que a maioria de vocês memoriza o salmo 23 mas não memoriza a primeira crônica as 2 por que simples porque poesia é mais fácil memorizar os hebreus entendiam isso a poesia hebraica está espalhada por toda a bíblia não apenas como um gênero literário mas como um estilo querigmático isso aqui deve ficar bem claro na mente de todos tá porque as vezes acabamos por definir poesia como um gênero literário não que não seja tá podemos dizer que sim no entanto não existe um livro que seja específico de poesia porque há poesia em êxodo no canto de miriam há poesia em livros narrativos como o livro de gênesis contém poesia o livro de crônicas tem partes que contém poesia então poesia não é um tipo literário específico ele é um estilo querigmático ou seja a forma de alguém proclamar alguma coisa então quando vemos os poetas hebreus trazendo ensinos soluções problemáticas para o povo por meio da poesia a pergunta que fazemos é o que eu tenho a ver com o Angu de 3 mil anos atrás professor simples pessoal muito simples o mesmo salomão problemático mulherengo daquela época tem hoje não tem o mesmo povo idólatra é que buscava falsos ensinos que não dizimava tinha na época não tinha então eu acho que tem hoje também o mesmo povo que traiam suas esposas ou esposas que traiam seus maridos eu acho que tinha na época e acho que tem hoje só acho tenho certeza não mas se tiver por que não usar uma ferramenta que era tão eficiente na época e de que forma nós como pregadores ministros da palavra de Deus conseguiremos usar a poesia como uma ferramenta de solucionar problemas lembrando que nós não solucionamos nada os meus problemas não se solucionaram até hoje imagina se eu vou solucionar o de vocês mas uma coisa eu sei Deus é especialista em soluções de problemas e ele num determinado período que foi muito esquecido nos dias de hoje usou a poesia para falar com o seu povo então vamos entender melhor aqui o porquê essa poesia é tão importante a mentalidade e a beleza do discurso poético era importante para responder as necessidades do povo do Páquico não sei quanto a vocês mas eu de pistola da vida quando eu vou falar dos meus problemas para alguém e a pessoa fala assim ah cara isso aí é assim mesmo é complicado é isso mesmo mas olha tem um livro não, não é um livro é livro eu estou falando de um problema grave o que você tem meu pastor meu mentor para me dizer ah então eu acho que se você fizer uma hermenêutica do texto eu acho uma hermenêutica gente tem povo que está passando por coisas que não vão querer fazer hermenêutica que não vão querer entender a exegese ou porque que a gramática está daquela maneira mas eles vão querer resposta isso eles vão querer e uma coisa eu aprendi com o T.F. Lewis uma coisa eu aprendi com ele a criatividade alcança a todos até mesmo quem não é cristão você quer ver um livro que conquistou muitos ateus por aí ao cristianismo crônicas de Nárnia um livro que não é cristão certo mas usou criatividade para mostrar para o mundo inteiro quem é o rei C.C. Lewis falou assim galera olha só isso aqui eu estou falando para vocês que Jesus é o rei vocês estão achando que vocês são ateus acabei de dizer para vocês que Jesus é o rei e vocês leram e acharam magnífico é isso criatividade criatividade que Salomão tinha para tratar problemas graves o livro de Eclesiastes vai tratar de morte vai tratar de casamento vai tratar de sabedoria falsa vai tratar de vaidade não tem nada a ver com beleza tá vaidade vaidade ele não trata de beleza é outra coisa mas Salomão ele sabe muito bem como atingir essas pessoas a ponto de pessoas de outros reinos vislerem com Salomão para saber qual sabedoria é aquela ali eu acho muito bacana quando uma pessoa vem me procurar para pedir um conselho porque as vezes eu olho para mim e falo meu Deus estou com tanto problema estou com tanta coisa e não sei como resolver o que eu faço aí o que Deus faz traz um cara mais problemático que eu para pedir conselho e por incrível que pareça Deus me usa como ferramenta da sua graça para trazer um bom conselho para ele e isso não usando hermenêutico nada do tipo mas usando poesia usando criatividade imaginário o que hoje ficou obsoleto para muitos a criatividade o imaginário poético se tornou obsoleto para muitos em nosso país justamente um dos motivos é a própria o próprio racionalismo fez isso vamos lá a poesia hebraica tinha um discurso não apenas religioso mas social também hoje nós temos um pouco de dificuldade em entender que somos cidadãos do reino mas também somos cidadãos daqui somos cidadãos daqui que precisam de soluções precisam de direção para continuar vivendo aqui porque assim como diz Jonathan Edwards uma frase muito interessante o único céu que o ateu vai viver é aqui e o único inferno que os crentes vão viver é aqui então sabemos que a única coisa ruim que passaremos na nossa vida é essa vivência que vamos ter aqui na terra esses problemas que vamos ter o luto que vamos ter as os menosprezos que vamos ter as rejeições que vamos ter é sempre aqui às vezes estamos servindo a Deus por tanto tempo e perguntamos assim senhor por que eu não fico um mês sem estar endividado é todo mês cansa não cansa mas o que vai resolver seu problema ganhando a loteria mesmo o dinheiro que vem rápido some a questão é como podemos lidar com isso como podemos lidar a palavra de Deus e esse imaginário para ensinar os servos de Cristo servos do reino celestial a viver nesse reino passageiro e transitório porque estamos ensinando pessoas a viver num reino mas não ensinarmos a viver nesse reino vai ser bem complicado a poesia hebraica alcançava pessoas que não faziam parte do povo do pacto devido ao seu teor sapiencial gente isso aqui é muito bacana vamos ler esse texto de segunda crônicas 9 versos 5 a 8 aqui está falando quando a rainha de Sabá ela foi ter com Salomão ela está lá em segunda crônicas 9 disse ela então ao rei tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos na realidade não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria tu ultrapassa tem muito o que ouvi como devem ser felizes o homem da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor pelo teu Deus uma das características do imaginário poético a tua sabedoria glorificará Deus em meio aos pagãos não só na igreja aqui vemos uma passagem que trata de uma rainha de um reino pagão e aqui é claro em dizer que a sabedoria de Salomão não trouxe glória para Salomão ela não disse bendita seja você Salomão ou glórias ao Salomão por isso mas ela uma mulher de outro reino disse bendito e glorificado seja o teu Deus pela tua sabedoria então a primeira coisa que devemos entender a sabedoria que traz glória para o homem deve ser rejeitada a sabedoria que glorifica Deus sempre deve estar em nossos corações a igreja contemporânea abandonou a característica imaginativa da poesia hebraica poesia bíblica e poesia hebraica por que isso aconteceu gente qual foi o fator imediato para que a igreja cristã ocidental do século 21 fizesse isso isso é simples existe uma coisa chamada teologia da boa vizinhança se vocês já ouviram falar realmente não tem isso mas estou falando aqui o que seria teologia da boa vizinhança é a teologia que nem tudo você pode falar cara entendeu mesmo que seja de Deus nem tudo podemos falar infelizmente é uma realidade infelizmente é uma realidade e pela igreja brasileira ter se tornado uma igreja com diversidade de nome nacional fica complicado né o Berlan pensa você ir numa igreja Deus e amor e chegar lá e colocar seu pensamento em voga não é complicado oxe que é mas como que eles faziam isso porque entendemos que na época do antigo testamento nem todo mundo concordava como que eles faziam isso a gente a gente entende que a aliança ela é estabelecida numa autoridade a autoridade reside na pessoa de Cristo a autoridade não reside em Calvino não reside em Armínio não reside em nada que vocês possam acreditar a autoridade poética e profética reside na pessoa de Cristo ele sempre vai ser aquilo que direciona o imaginário do poeta que está pregando por isso que pessoas como Hernandes Dias Lopes conseguem pregar numa assembleia e conseguem pregar no periferiano vocês já viram a característica imaginativa daquele cidadão ele não é meramente um pregador expositivo ele é alguém que consegue adaptar não o evangelho ele não molda o evangelho ele molda a forma com que o evangelho chega nas pessoas por isso poesia não está apenas vinculado ao que você fala mas a forma de ser falada eu falo para vocês hoje com a graça de Deus vocês não devem saber mas eu sou metodista é metodista calvinista que bagunça mas eu sou metodista metodista histórica de vassoura amo a minha igreja e receberam muito bem mas eu consigo pregar não é metodista eu consigo pregar não é presbiteriana eu consigo pregar não é batista isso porque eu não adapto o evangelho o evangelho não foi feito para ser adaptado eu adapto a forma com que eu entrego ele quando a bíblia diz que Paulo fala me fiz fraco para os fracos me fiz gentil para os gentios me fiz sei lá o que para sei lá o que o pessoal fala tá vendo Paulo ele se fez gentil também ele se misturou com a galera ele bebeu lá um pouquinho também ele falou maracutaia também então Paulo se Paulo fez eu vou fazer não foi isso que Paulo fez Paulo não fez o que as pessoas faziam Paulo transmitiu o evangelho a todos de maneira clara e efetiva e o poeta tem essa responsabilidade o poeta é alguém que é claro aos corações ele consegue identificar problemas traumas desejos tristezas no coração de cada um isso porque não é ele que identifica mas é o próprio espírito é esse papel do espírito na pregação não é ficar interpretando o texto por você pelo amor de Deus a ferramenta interpretativa você vai utilizar mas quem vai direcionar os corações ao mensageiro é o próprio espírito é o próprio espírito que mostra pra você quem está precisando de uma mensagem já teve vezes de eu pregar em igreja que todo mundo falou que eu preguei mal mas uma pessoa foi impactada uma porque não é sobre mim não é sobre quantos eu conseguir impactar é sobre quem Deus quer alcançar às vezes algum de vocês aí possa ter um problema passado por alguma coisa o objetivo hoje não é pregar mas pode ser que em meio a um ensino Deus transforme seu coração e torne você novamente aquele filho amado a quem era a quem era antes então eu peço a Deus que através desse ensino Deus me faça um poeta de Deus que possa identificar no coração de vocês a necessidade que há de chegar essa mensagem ao preparar o sermão nos preocupamos muito com a estrutura e o tipo do sermão mas essa é só uma parte do nosso exercício pastoral eu não vou me ater muito nesse tópico porque eu já falei isso inicialmente para vocês estamos chegando aqui a conclusão tá primeira conclusão a medida em que entendemos a Bíblia não como várias histórias mas sim como uma grande história salvífica a mensagem nos públicos torna-se prazerosa e simples gente eu já vi inúmeras mensagens muito teológicas muito estruturadas sabe muito exegéticas mas entediantes a um ponto sabe eu não preciso falar como acadêmico pra mostrar que eu sou acadêmico não preciso disso eu não preciso que alguém reconheça meu diploma eu tiro uma foto da parede do meu quarto e mando sabe não me quer dizer muita coisa porque temos que entender aqui que a mensagem precisa atender a todos e falar com todos senão não é mensagem de Deus eu falo isso com várias pessoas tem pessoas que falam assim olha olha hoje a pregação foi fiel mas Deus não falou comigo opa peraí a pregação foi fiel e Deus não falou contigo falou com quem então tu não é a noiva uai se tu é a noiva eu falo contigo se tu não é como é que tu não vai falar contigo não faz sentido Deus não vai separar o dia pra falar só com você ele fala com a igreja a mensagem redentiva é pra igreja é coletiva não é individualista a mensagem de Deus é coletiva então nós precisamos falar com todos a nossa mensagem precisa atender o seu Zé da padaria e precisa atender o doutor em divindade porque ambos carecem da graça do favor de Deus a nossa mensagem ela precisa ser clara a esse ponto a profecia não é uma manifestação estática mas sim um querigma que reside na vocação de cada ministro então sempre lembrando gente profecia tirem da mentalidade de vocês que profecia é um ato estático e sobrenatural aonde a pessoa entra em transe perde a consciência e fala coisas sem sentido isso não é profecia tá isso aqui precisa ficar bem claro não estou dizendo aqui gente que eu não creia que Deus possa usar alguém para entregar alguma coisa nunca aconteceu comigo pode acontecer com alguém mas como você vai analisar isso pelo texto não é pelo que eu falo não você vai analisar pela bíblia é só você perguntar Deus já falou tudo para mim nas escrituras sim o que ele precisa falar mais se precisa amém ele vai falar espero que fale realmente o seu coração mas precisamos definir que profecia é ensino profecia é ensino não tem nada a ver com manifestações sobrenaturais a poesia não é sobre um jogo de palavras ou eloquência na pregação mas sim sobre a sensibilidade que o ministro tem em olhar para os eventos naturais da sociedade e para os problemas da igreja à luz da sabedoria de Deus essa é a questão às vezes alguém te pergunta pastor estou passando por um problema com minha esposa aí você fala assim olha eu acho que você deve fazer isso e você coloca nesse conselho todos os seus pressupostos todos os seus viés todo o seu posicionamento político se você é direita vai falar direita se você é de esquerda vai falar de esquerda e você encute tudo ali no conselho só que a poesia hebraica não é sobre um conselho salomônico a rainha de Sabá não ficou maravilhada por Salomão ter uma sabedoria que estava em si mesmo se fosse isso ela glorificaria Salomão ela entendeu que aquela sabedoria vinha da parte de Deus e era por isso que bem-aventurados aqueles que estavam perto de Salomão e é a pergunta que devemos fazer hoje será que realmente as pessoas que estão ao meu redor estão sendo bem-aventuradas com a sabedoria que Deus encute em mim para que eu passe a outros ou será que eu sou igual uma anta tratando os outros de qualquer jeito se não concordar comigo já dou coisa já mando embora como é que funciona é uma pergunta que devemos fazer porque se as pessoas que estão ao nosso redor não nos procuram para pedir conselhos devemos nos questionar eu me perguntava isso no início do meu casamento a minha esposa só me procurava para perguntar coisas teológicas aí eu me cansei e falei ué mas o que está acontecendo aí eu perguntei para ela mano isso não pergunta outras coisas sabe mais sério assim um conselho melhor ela falou não assim isso é muito brincalhão sabe aí eu não então assim eu entendo que tem coisas que acabam nos atrapalhando um pouco te entregar algo para alguém e a poesia hebraica reside nisso de abençoar outras pessoas principalmente aquelas que não concordam contigo aquelas que não fazem parte da sua rotina sabe e foi o que aconteceu com o Salomão a mulher veio lá do seu onde para ter com o Salomão conversar com ele muitos vão dizer que a rainha de Sabá se tornou uma das mulheres de Salomão mas isso aqui não vem ao caso apesar que passar perto do Salomão na época era perigoso então assim não duvido muito não mas tudo bem entendemos que o objetivo dela foi conhecer a sabedoria de Deus e ela não foi buscar Deus olha que interessante ela não foi buscar Deus ela foi buscar a sabedoria de um homem e saiu o crente porque quem glorifica Deus é crente ela chegou pagã e saiu o crente hoje em dia as pessoas estão chegando o crente perto da gente saindo pagão é ao contrário então é uma coisa que precisamos rever então sempre lembrando não é um jogo de palavras tudo bem poesia hebraica ela é um conjunto de palavras que estão colocadas de maneira diferente sim mas quando eu falo de poeta no púlpito é justamente sobre esse imaginário às vezes usar lógica não é tão eficiente em determinado momento tem um livro de acho que é John Scott Wilson Paul Scott Wilson que ele fala sobre teopoética e o que seria teopoética a teopoética é aquilo que não faz tanto sentido mas no final das contas faz quer ver uma coisa Salomão e muitos salmos também falam que a morte é algo ruim senhor como é que eu vou te adorar estando morto não dá um jeito aí tô doente me livra da morte aí chega Salomão em Eclesiastes 7 fala o que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento ah tá como foi Salomão dá um jeito aí me ajuda a te entender porque eu não tô te entendendo primeiro você fala que a morte é complicada é ruim aí agora tá falando que é melhor do que a festa melhor do que o nascimento aí nunca adiantamos só que no final das contas a gente entende quando a gente vai a um dia do luto e alguém morre atropelado quando você entra no seu carro eu tenho certeza que você não passa de 60 por hora é ou não é? morreu no acidente de carro peraí não deixa eu botar um cinto deixa eu me precaver deixa eu agir direitinho alguém morreu assassinado naquela rua de trás ali você vai passar lá hoje? a morte nos ensina muitas coisas uma delas é ser cauteloso então a gente aprende isso com Salomão e a poesia hebraica também nos faz ensinar isso a outras pessoas então pra finalizar lembre-se é sério pra lembrar mesmo tá tá até grifado aqui não é pra esquecer não é pra lembrar a pregação é a melhor ferramenta para a saúde da igreja tá se a pregação não é o foco da sua igreja esquece som ah não eu vou comprar um som da não entendo de marca de som tá vou comprar um som sei lá da Nokia que som da Nokia vou comprar um som da Nokia colocar na minha igreja um microfone melhor que tem pra falar um monte de lorota não rola né então não compra não compra a pregação é o alicerce da igreja a saúde da igreja depende de uma pregação centrada em Cristo e aqui finalizamos o nosso slide tá é eu espero que todos vocês tenham entendido a mensagem que eu queria trazer pra vocês esse estudo como eu disse pra vocês ela é uma teologia da pregação ela não vai fazer de vocês um pregador expositivo ou temático ou textual não é o meu objetivo apesar de ter pregação expositiva como base tá agora o que eu quero deixar claro pra vocês é que falar a palavra Cristo não é pregar Cristo tá a lógica nem sempre é tão favorável dependendo do que estamos tratando ok e a sabedoria que temos sempre deve glorificar a Deus e não a nós mesmos recebemos elogios nós como professores o pastor Rafael também nós recebemos elogios por muitas vezes meu coração se encheu não vou mentir mas é sempre um momento de voltar ao pó e entender quem você é a base da pregação é essa Jesus deve ser sempre o cerne quando vocês pregarem nas suas ministrações lembrem sempre desses detalhes porque esses são detalhes não são coisas explícitas entender sobre poesia imaginário ou sobre como que eu devo inserir profecia na minha pregação não está claro nas escrituras mas tem de prestar atenção nesses detalhes para que as pessoas também possam aprender com vocês a palavra de Deus e não aquilo que Calvino ensinou que Armínio ensinou ou qualquer outro teólogo ensinou podemos mencionar de vez em quando mas eles não são nossa base a nossa base é a pessoa de Cristo amém então aqui eu iria afindar a minha palestra essa é a minha primeira e única palestra não vou dar outra se vão sentir minha falta eu sei pessoas têm esse costume de sentir minha falta pastor Rafael é um falo mesmo não sou baú aí quando vai vir aqui tomar um café e tal relaxa relaxa que eu volto eu também sinto falta daqui foi um lugar que eu passei um tempo também sinto falta de estar aqui e quem sabe futuramente eu não volte pra cá e a gente consiga ter mais conferências desse tipo assim eu acho que a nossa cidade está precisando de conferências com essa relevância com esses temas e acho que vai ser muito interessante também uma pergunta pastor Rafael o fórum vai ser por último o fórum o café beleza ótimo então lembrando que agora vai ter o coffee break depois vamos ter um fórum vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem menos sobre futebol por favor porque eu estou traumatizado então pensem bem no que vocês vão perguntar amém ok